São Clara Clarinha é uma balada lenta, feita para remeter a memória da infância, tanto de pessoas que vivam nessa própria infância recentemente, como pessoas adultas. Ela é uma balada lenta, feita no início do verão de 2018. A introdução dela, com a letra e a melodia, foi feita por volta de junho, julho do ano de 2018. Então ela tinha um pico lá no final, ela começou pelo final dela e depois foi tentar criar uma melodia que chegasse a esse pico com notas mais altas. Essa coisa de nariz em pé, a gente sabe como é, eu só espero a hora de você ser minha, minha Clara Clarinha. Então essa é a parte final que já estava feita e harmonizada desde fevereiro. A gente concluiu e a primeira gravação dela com áudio acabou acontecendo, completa, harmonizada com o violão, em dezembro de 2018. Foi a primeira canção a ser pensada e a primeira a ser terminada. Dê uma olhadinha aí, uma ouvida nas versões de Clara Clarinha ao longo do tempo. Aquele abraço, até outra. E aí E aí E aí E aí